É, rapaziada, tô na minha loja aí Primeiro motovlog cabichona hein rapaziada Aqui na quebrada só é o que tem a bagulha Essa é braba rapaziada Bora Então rapaziada, começando o videozão pesado pra vocês aí, certo? Pra você que não me conhece, meu nome é Algo Reis Saquei minha nova motinha, novo brinquedo BMW 1200 Adventure Só trocando ideia um pouco pra vocês verem sobre a moto rapaziada Comprei a moto no dia de ontem, certo? Essa moto aqui é meio complicada pra andar aqui na quebrada Porque ela não passa nos corredores Então você acaba ficando muito vulnerável, tá ligado? Mas enfim, geralmente fica uns comandzinhos ali Então cuidado Como vocês estão ouvindo né mano, essa moto aqui tá com escapamento desmiolado rapaziada Tem dois tipos de desmiolado Tem um que o pessoal faz, que é o falso desmiolado Que tipo assim, deixa tudo louco por dentro e passa só um cano reto Então a moto fica só o cano, certo? E por fora parece que é original, entendeu? Pra evitar de dar multa E tem esse desmiolado mesmo aqui mano Que você só corta um pouquinho do material que tem dentro do escapamento Entendeu? 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 Segunda ela limita em 125, em primeira mais ou menos 76 Essa moto aqui rapaziada, ela é 2018, certo? Então você pode perceber que ela não tem contato A chave dela é por aproximação, tá ligado? Não é aquele na nossa moto normal que você coloca assim ó Minha chave tá no meu bolso, tá ligado? Só de você tá perto da moto A moto já responde tipo de igual, entendeu? Como se tivesse com a chave num contato Tá ligado? Essa moto aqui como eu falei é 2018 E é edição limitada Ela chama street, não, como é? Triple back Olha, limita, sei lá, nem aqui Eu acho que é 70 e pouco que limita a primeira Pra quem conhece sabe rapaziada Que essa bolha aqui não é dela Essa bolha aqui é de 1.200 Só que não é desse modelo Tá ligado? Por isso que ela é um pouco menor A do modelo da Adventure A bolha é maior Ó, porque eu já não passo no corredor A gente tem que esperar Essa moto rapaziada Tá no modo dela todo alto Tá ligado? Tem vários modelos de regulagem aqui Eu tenho 1.93m de altura O jeito que ela tá aqui ó Todo alto Mas dá pra ela ficar mais baixa Meio termo Você que explode BM, você está ligado, né? Não aguentar muito giro Então não pode ficar chavaando muito Eu pelo menos tenho zelo com meus bagulho Tá ligado, mano? O motor da BM, infelizmente, rapaziada Ele não aguenta muito corte Então se você tem uma moto Honda aí E quer lançar uma BM, mano Já vai devagar Senão você vai zoar Igual meu colega Zou o motor da BM dele em um dia, mano Comprou uma moto no mesmo dia Já zou Tá passando os corredores a 5 e a 3, ó O pessoal só faz Ah, uma coisa legal dessa moto, rapaziada Ela tem kick shifter Kick shifter Acho que é assim que fala Ou seja Além de você não precisar apertar a embreagem Pra passar na... Pra trocar de marcha Ela dá uns pipocos, tá ligado? Quando você troca de marcha O bagulho fica a chave, rapaziada A embreagem dela é hidrada E até a pá de botão Aí sincroniza com o celular Não sei se vocês estão vendo aqui, ó Mas aqui tá mostrando meu celular conectado Consigo ver todas as informações dela no meu celular Consigo ver as informações do celular nela Chega a notificação, tá ligado? Aqui vocês estão vendo, mano É muita polícia, mano Ó, tinha uma lá atrás Agora já tem essa, tá ligado? Isso aqui não é polícia, mano Mas esses caras já tem poder de dar multa, mano Então não pode andar muito, muito forte, né? A ver se a moto pede, mano Questão de, mano Preço, velho Não tem como Essa moto é cara, tá ligado? Mas na minha opinião, mano É a moto mais foda que tem, mano Até as 1.250 Eu prefiro essa aqui Minha opinião Essa aqui é a mãe das motos Você só sai dessa aqui pra pegar uma mais nova, tá ligado? Bom, a minha é 2018 Tem 3 anos de uso E tem 20 mil rodadas Eu peguei ela com 19, já bati 20 Peguei a moto ontem, hein? Tava 19 e pouquinho Fiquei rodando ontem Dá pra ter o 20 Domingo eu vou viajar com a moto Vamos ver como é que vai ser Ela tem piloto automático O aquecedor de mão Várias viadais Mas essa aqui é sonho de qualquer um, né, rapaz? Ali tá aberto Tem que pensar pra onde eu vou, mano Que é perigoso Essa moto tá pro iluminador, rapaziada Então dá pra fazer um gatinho, tá ligado? Dá pra subir a placa Dá um disparão Nossa, essa moto é muito boa, rapaziada Vou fazer vários vídeos com ela Mas essa moto não tem muito o que mexer, tá ligado, rapaziada? Essa moto aqui, quanto mais original possível Ela fica mais bonita, tá ligado? Porém eu pretendo fazer um vídeo sem ponteira Um vídeo sem ponteira Um vídeo chavaéba na quebrada Mas quem quiser essa moto aí, rapaziada Eu recomendo, mano Essa moto aqui é tudo de bom Vou encerrar o vídeo aí, rapaziada Já tô chegando aqui na oficina Mas vão acompanhando o canal aí Que agora nós tá Fica verdadeiro, hein, mano Agora nós tá caprado Então é isso, rapaz Ficar com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau